Então tá, tá começando o 2 Quadrinhos News, que é o programa jornalístico mais legal da internet. Sabe aquelas notícias que a Globo não mostra, que a Omelete ignora? Tão aqui. Antes de começar esse vídeo, eu tenho que fazer um agradecimento de alguns segundos pra uma pessoa muito legal, que é o Jorge Luca, lá de Portugal. Ele basicamente me deu, lá do chat Casanova, do 2 Quadrinhos, essas caixas organizadoras, que são bonitonas e tão me ajudando muito, muito, muito. Jorge, eu te agradeço infinitamente. Sério, de verdade. Vou começar esse programinha com a Agenda 2 Quadrinhos. Eu sempre quis fazer isso, sabe? Num programa de notícias ter uma sessão de agenda. Esse final de semana, mais especificamente no dia 19, vai rolar o primeiro Encontro Achados e Pedidos, que é um encontro de colecionadores barra entusiastas do meio dos quadrinhos, organizado pela minha mente e pela mente doentia do Pelota. Sério, eu tô muito orgulhoso. Eu fiz toda uma coradoria junto com o Pelota pra escolher a galera que é lá e eu escolhi só pessoas legais. Sério, os convidados são muito bons. Eu vou divulgar aqui no 2 Quadrinhos, com exclusividade, o cronograma lá do evento. Seriam quatro painéis principais. Vai ter o Segredos da Mino, com a Geneína de Luna. Vai ter da Liga da Justiça pra Turma da Mônica, com o Carlos Stefan, que é o brasileiro que escreveu alguns dos crossovers das duas equipes. CCXP Sem Glamour, que a gente escolheu, tipo, cara, a nata da CCXP. E a gente vai falar dos bastidores de eventos, sabe? Tipo, aquelas coisas que tu não vê normalmente. E pra terminar vai ter o hackeando a CCXP com o Lorde Comics, comigo, com o Pelota e com o Belly Félix, que ainda não tá na programação do evento. Ela confirmou presença hoje. Então, qual é um dos grandes atrativos? Além desse monte de bate-papo legal, além de pessoas bacanas no evento, além de um lugar muito legal, com temática geek e comida boa, vai ter sorteios de Funko e uma estátua do Batman no Cavaleiro das Trevas. Tipo, entre os bate-papos vão rolar alguns sorteios com a galera que estiver lá no evento. Vai ser lindo, sério. Então, se tu for, eu só te peço uma coisa. Me dá um abraço, tá? Me dá um abraço. Primeira notícia do dia, uma notícia muito triste. Tá, mentira, eu fiquei trifeliz. Rob Liefd tá fora da Marvel. Sim, o superstar da editora, ele tuitou, dizendo que depois de fazer mais de 100 capas pra Marvel, ele tá fora, pelo menos por algum tempo. Eu não sei se ele já pode pedir música no Fantástico, né? Porque, tipo, ele já saiu muitas vezes da Marvel. O curioso é que, na segunda-feira dessa semana, o Liefd tuitou, dizendo que estava falando com o advogado dele pra processar a Marvel por práticas obscuras. Então é meio esquisito, porque tu não sabe se ele foi saído da Marvel ou se ele realmente saiu. E o mais estranho de tudo isso é que o Liefd geralmente é um cara que curte causar no Twitter e nas redes sociais, né? Ele sempre tem declarações muito polêmicas. E não teve nenhuma polêmica, assim. Ele falou isso aí, de repente ele saiu quieto da Marvel e era isso. Tá, agora comenta aqui embaixo. De 0 a 10, o quanto tu acha que o Liefd vai fazer falta na Marvel? Tá? E não pode dar nota negativa, beleza? Aproveitando que a gente está falando de Rob Liefd, vamos falar de Deadpool no MCU. O Ryan Reynolds, ator que vive o Deadpool nos cinemas, ele visitou o Marvel Studios e fez um tweet brincando que estava fazendo um teste pro papel de Tony Stark e não deu muito certo. O legal desse post dele é que aumenta as chances cada vez mais da gente ter o Deadpool no MCU. E eu quero que tu pense comigo uma coisa. O Deadpool é um personagem pra fazer piada. Ainda mais com o Ryan Reynolds lá, que funciona muito bem. Imagina isso. A Marvel agora no cinema, ela tem uma grande história. Então o Deadpool pode zoar tudo que tu pode imaginar, pode trazer o Thanos de volta, pode fazer, cara, todo tipo... Pode, sei lá, dizer que saiu de um estúdio falido e veio pros campeões, assim. Porque, tipo, agora que a Fox é da Marvel, dá pra ele fazer piada de boa. Então eu, como o maior fã do Deadpool, do planeta Terra, eu torço pra que isso aconteça, tá? Muito mesmo. Beleza, agora vamos falar de Marvel Studios, mais especificamente de Kevin Feige. Esse simpático sujeito, se tu não sabe, desde 2007, ele é o presidente do Marvel Studios, né? O presidente ali da parte de cinema. Agora, ontem, mais especificamente, ele é o chefe de conteúdo criativo da Marvel. Ele foi, vamos dizer assim, promovido a um cargo de chefão de tudo que tu pode imaginar. Na prática, ele tem o mesmo cargo que o Joe Ikezada tinha na Marvel. E pensa que sobre o guarda-chuva do Kevin Feige, tem cinema, TV, animações e quadrinhos. Sim, tu ouviu bem? Quadrinhos também. Isso representa uma grande mudança estrutural da Marvel. E, assim, eu acho que faz sentido essa mudança, porque agora o Marvel vai investir muito em séries de TV no Disney+. E essas séries, elas estão muito interligadas ao cinema. Então, nada mais justo do que colocar o cara que gerencia tudo no cinema para ele controlar também as séries de TV. O meu problema é que... Será que é interessante colocar um único cara para gerenciar tudo e, de repente, a gente vai ver coisas do cinema respingando cada vez mais nos quadrinhos? Será que isso é uma boa ideia? Por um lado, a gente sabe que os quadrinhos são a mídia original, então é de lá que vem as boas ideias, mas, ao mesmo tempo, o que realmente dá dinheiro para a Marvel é o cinema. Então, é muito mais inteligente para eles fazer os quadrinhos se aproximarem do cinema do que o contrário. E um outro ponto que me deixou meio preocupado com essa notícia é que talvez o Kevin Feige tenha cada vez menos tempo para lidar com o cinema. E ele é um cara que estava acertando muito no cinema, sabe? Ele estava até fazendo, tipo, um filme com a Sony lá do Homem-Aranha. Então, será que é legal botar um único cara que estava dando certo, sabe? Tipo, mexer em TV que está ganhando é uma boa ideia? Comenta aí embaixo o que tu acha, tá? Eu acho que a tua opinião vai ser muito importante agora. Tá, agora vamos para a melhor notícia do teu dia. Bonn vai ganhar uma adaptação em animação para a Netflix. Sim, esse simpático quadrinho, que é publicado no Brasil pela editora Todavia, vai ganhar uma animação. São três volumes no Brasil, só para constar, das aventuras do Bonn. E a gente acompanha a jornada épica, dá para dizer assim, de três primos que seriam tipo Hobbits, num Senhor dos Anéis para Todas as Idades. Cara, isso aqui é muito bom. Absurdamente bom. E é um símbolo norte-americano de publicação de quadrinho independente. Sério, tenta dar uma lida em Bonn, sendo que o último volume está com, acho que, 40% de desconto na Amazon, que eu vou comprar daqui a alguns minutos. E os dois primeiros estão, acho que, quase 50%. Ah, numa entrevista para o Deadline, o Kevin Smith comentou que está muito feliz. óbvio, né, que ele acha que a Netflix é uma casa muito boa para o Bonn. E ele comentou que os fãs sabem que o quadrinho foi dividido em capítulos. Então, que faz todo sentido virar uma animação. Tá, eu estou em pouco pedaço. Tá, e para terminar esse programinha, temos Homem-Aranha Azul nas bancas. É mais um aviso para te falar que tem gibi bom, então vale a pena estudar uma lida. Eu não estou com minha edição aqui, porque acho que foi na casa da minha mãe. Mas Homem-Aranha Azul é um dos quadrinhos mais lindos que tu vai ler na tua vida. É um clássico do Homem-Aranha e ele tem aquela pegada mais nostálgica. Por exemplo, se tu já leu os quadrinhos do Stan Lee, tu vai ver, basicamente, uma reprodução de várias cenas. Tem o primeiro encontro do Peter com Norman Osborn, quando ele descobre que, na verdade, ele é o vilão. Tem a... se eu não me engano, chega até a perda da Gwen Stacy. Tem a Gwen, óbvio, tem muito Gwen Stacy. Então, tenta ler, tá? Eu sei que o preço não está tão convidativo assim, porque está, tipo, 60 reais, mas é isso. Mas, de qualquer jeito, já chegou na Amazon, então, daqui um pouco, está com um desconto legal. E eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se você quiser colocar no teu carrinho de compras, já ajuda muito. Valeu. Então tá. Ah, não, esqueci. Boa noite, boa noite. Eu realmente espero que esse videozinho tenha sido legal. Tem vídeos muito bons aqui no canto, é só tu clicar. Cara, esse cara é um gênio, nossa. Mas o mais importante, de 0 a 10, quantos tu acha que o Robloff vai fazer falta na Marvel? E ainda, o que tu acha dessa mudança aí do Kevin Feige? Tchau e até amanhã que vai ter mais vídeo, tá? Fui, fui.